YouTube, vou fazer aqui uma costela para minha irmã, minha sobrinha, minha esposa comer. Ela também está fazendo uma lasanha que ela não quer gostar de fazer da lasanha. Essa foi o que é a segredo da família. Tá bom, então vamos preparar isso daqui. E olha quem vai comer essa costela comigo. Fabiana, minha irmãzinha. A Kaliane, minha sobrinha linda, maravilhosa, coisa de dentro do mundo. Então vamos fazer para vocês provarem. E para fazer essa costela aqui, cara, eu vou usar aqui, tem um pouco até de barriga também junto. E as costelinhas com osso. Aí aqui eu vou usar, aproxima aqui Kaliane. Aqui é gengibre. Aqui é uma mistura de alho, tempero mineiro com alho, com algumas ervas. Tempero baiano, que é pimenta, comi alguns temperos lá. E já foi pronto. Sal, sal rosa. Eu vou fazer aqui o topo no final depois, com maionese, ketchup, mostarda e esse melasso de cana. Vou usar o alumínio para poder cobrir aqui. Vou temperar agora e botar na forma. Ok? Vou dar a forma. Se for salgar aqui, olha. Eu vou puxar aqui para o lado e vou salgando mais ou menos um por vez. Para evitar ficar muito salgado, então é melhor salgar assim um por um. Eu estou salgando na hora também porque quando você botou o alumínio nele, ele consegue... Ficar bem salgado por dentro porque ele vai criar aquela água, né? E vai dar certo. E cozinha no alumínio, na verdade, no vapor. Então, aí acaba salgando bem. Ou você pode pegar uma colher de açúcar, aliás, de sal, né? E para mais ou menos um quilo de carne, você bota uma colher de açúcar e de sal. Essa média. Bota aqui o tempero. Tempero mineiro. E aqui o tempero baiano. É melhor você pegar e porvilhar por cima para espalhar bem. Não fica muito no mesmo lugar e ele é bem apimentado esse tempero. Aí mistura bem aqui, ó. E você misturar bem assim, ó. Para não ficar... Para ficar bem misturado o tempero. A curma. Para botar com o osso para baixo. Aqui, ó. Tudo organizadinho aqui, ó. Agora eu vou botar um alumínio por cima. Quase não deu o alumínio. Eu vou botar no forno a 200 e... Mais ou menos 200 graus. Por... 50 minutos. Assim. O forno já está aquecido aqui, ó. A 250 graus, né. Vou baixar para 200 graus. E vou... Vou botar aqui... Vou botar essa grelha. É aqui, ó. Vou botar na do meio aqui, ó. Aí eu vou ligar as duas serpentinas. Para ela cozinhar, assar por igual. Tanto embaixo como em cima. Aí eu vou botar aqui na do meio, ó. Para assar tanto embaixo como em cima. Tá? As duas ligadas. A parte de cima e de baixo ligada. 200 graus. Vou deixar aqui mais ou menos por... Uns 50 minutos. Cozinhando aqui, assando. Nesse... A 200 graus. Passaram 50 minutos. Eu botei a 250 graus. Porque estava meio... Eu achei que estava... Agora eu vou tirar aqui, ó. Achei que estava meio baixa a temperatura. Então a gente vai cozinhar aqui bem. Está aqui. Não está tão cozido ainda, né. Ó. Aqui, ó. Essa água aqui, ó. Já está soltando já. Tá vendo, ó. Desmanchando. Agora eu vou deixar dar uma secada nessa água agora. Vou aumentar a temperatura do forno para 300 graus. Para dar uma secada. Aí vou fazer o outro molho. Para botar depois de secar essa água. Beleza? Vamos lá ver como é que está aqui. O bicho. Vai ficar aqui mais meia hora. Agora eu vou virar ele. De novo. Para ele dar mais uma assadinha do outro lado, ó. E para ele secar mais essa água. Porque essa água aqui é que ela vai assando e vai temperando ele, né. Ele vai reduzir agora um pouco mais. Já está cozidinho, ó. Soltando o osso. Aí. Já está... Virei para o outro lado. Já está douradinho já. Agora eu vou preparar o molho. Enquanto ele dar mais uma secadinha. E se ele tiver com excesso de molho, eu vou escover um pouco do molho. Que já está bem cozido, ó. Soltando o osso aqui já, ó. Está vendo? A carne bem... Bem molinha. E vou preparar o molho agora enquanto dá mais uma secadinha. Vou fazer agora aqui o molho, ó. Vou botar aqui, ó. Mostarda, ó. Vou botar aqui... Uma colher transbordando de mostarda. Vou botar aqui, ó. Agora... Uma... Duas... Três... Fica o chupo transbordando também. E agora vou botar... Maionese. Uma... Duas... Três... Quatro... Quatro colheres de maionese. E agora vou botar aqui o... O melaço de... Melaço de cana. Para dar uma bocicada bem legal. Que vai ser... Eu botei uma meia colher. Vamos lá. Mais ou menos duas colheres de melaço. E é só. Vai de novo. Misturar. Tem que misturar bem. Até ficar... De uma única opção. Tá pronto já aqui, ó. Olha só. Vou botar no... Quando eu vou tirar aqui, eu vou escorrer aqui essa... Esse pouco de água que ficou, ó. Para tirar um pouco da gordura. Tem muita gordura aqui dentro. Ó. Tá soltinho aqui, ó. Quebrando aqui. Vou aprumar aqui elas. Agora eu vou botar aqui a... A mostarda. Vou botar o molho por cima. Agora eu vou botar aqui por 20 minutinhos no forno de novo. Todo o vapor. 300 graus. Para finalizar. Bom, restar pronta aqui, ó. Ficou mais 20 minutinhos. Para secar o molho aqui, ó. Nossa, olha que coisa linda. Não queimou, tá vendo, ó. Aquela próstata que eu deixei água até o final. Aí vem ter que queime o... Da frisdeira. Agora vamos... Pegar aqui, ó. Nossa, o cheiro tá gostoso, hein. Deve tá bom. Vamos ver se ficou bom aqui, galera. Agora... Tem aqui um pedacinho para provar aqui. Tem um pedacinho aqui também, ó. Nossa, ó. Derretendo, ó. Agora pegou o saposo. Ficou legal, né? Nossa, né? Muito bom. Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Esse vídeo dessa costela. Ficou espetacular, muito bom. Façam em casa. E vê com... Se gostaram, Comenta no canal lá. Sei que ficou excelente. Inscreva-se no canal. É... Dá aquela força lá para... Fortalecer o nosso trabalho, ok? Obrigado. Até o próximo vídeo. Arigato. E aí, ó. E aí, ó.